O Theo Flotone recebe neste mês de outubro a carreta de tratamento odontológico gratuito do SESC, Serviço Social do Comércio. O veículo está no centro da cidade, de onde a gente fala ao vivo com o nosso repórter Fantone Pessoa. Você tá aí, Fantone? Vai tratar o dente aí hoje, Fantone? Boa tarde! É, Nicolás, hoje eu tô com a doutora Juliana de Paula, que é ao meu lado, então tem que mostrar os dentes, né? Tem que mostrar o sorriso, afinal de contas eu tô cuidando bem, né? Tem que provar pra ela que eu tô cuidando bem da minha saúde bucal, né? A doutora Juliana tá aqui ao meu lado, doutora Juliana de Paula, seja bem-vinda ao Theo Flotone. Como é que é esse projeto? A senhora tá me dizendo que percorre o estado inteiro fazendo esse trabalho? Isso mesmo, é um projeto odontocesc, ele está em Minas Gerais desde 2011, somos cinco carretas. Nós percorremos todos os municípios de Minas, trazendo aí uma melhora da saúde bucal, toda a população dos municípios. A senhora diz que são quase 21 mil procedimentos? É, na realidade, ao ano, são mais de 121 mil procedimentos e mais de 2.600 pacientes atendidos. Como é que a carreta veio para o Theo Flotone? Então, viemos pra cá em parceria com o Sinti Comércio e a Prefeitura Municipal de Theo Flotone. E através dessa parceria, a gente trouxe a unidade pra atender uma média de 130 pacientes. E quantos procedimentos? Na realidade, é uma média também de 6 mil procedimentos. Dentre eles, a gente faz limpeza, restaurações, extrações, tratamento de canal e também raio-x para os pacientes em tratamento. Quem são as pessoas contempladas? As pessoas contempladas vieram tanto do Sinti Comércio quanto da Prefeitura. Principalmente da Prefeitura aí, são pacientes que já estavam na lista de espera para ser atendido pelo posto. E vocês fizeram uma pesquisa de quais procedimentos precisam ser atendidos? Na realidade, a gente faz uma análise da demanda reprimida e foi constatado realmente que há demanda reprimida no município. Por isso, nós estamos aqui. E a carreta está muito bem equipada. Sim, é uma carreta com quatro cadeiras odontológicas, uma sala de raio-x, uma sala de esterilização e um escovódromo também, em que a gente faz orientação de saúde bucal aos pacientes. Doutora, qual a importância de se manter a saúde bucal em dia? É muito importante, principalmente porque aquela frase que a gente sempre fala, né? A saúde começa pela boca. Então, a gente evita várias doenças com a saúde bucal em dia. E a senhora tem observado que realmente os pais, com esse tempo que ficaram com os filhos em casa, eles se preocuparam com essa questão, principalmente com uma simples atitude de escovar os dentes. Sim, né? Ficar em casa foi realmente estressante para todos, né? E realmente tem uma preocupação muito grande, né? E agora, com um pouquinho desse relaxamento da pandemia, realmente a gente pode estar indo ao dentista, estar cuidando melhor um pouco e realmente é muito importante. O horário de atendimento aqui? É de segunda a sexta, de 8 às 18. E a forma de chegar até aqui? Então, aí são os pacientes já cadastrados pelos dois parceiros, que é o Sindicomércio e a Prefeitura. E a gente vai entrar em contato com os pacientes para marcar. As consultas são marcadas, não é livre demanda. O paciente não pode chegar aqui na nossa unidade e querer o atendimento. Tem que estar nessa lista. Agradecer a doutora Juliana, que atendeu com muita simpatia a nossa equipe. Interrompeu o horário de almoço dela, viu, Nicomédi? O almoço da doutora Juliana, eu vou botar na sua conta, viu? E aí vai ficar para a sua conta aí o almoço. Eu não vou pagar, não. Tem que ser para você, viu? Eu só sei que você tem aquele cartão, aquele cartão especial para poder. Você está dando... Ok? Antônio, pensa para o balanço geral. É, rapaz. Esse cartão, Antônio, se passar ele, dá um problema danado. Um dia eu até emprestei ele para o Jairão, mas não tinha saldo, não. Queria almoçar o Mamitex de 14, conto só tinha 8. Mas tá bom, Antônio. Tamo junto. Cuida da sua risada aí. Eu sei o Vitor, cuida. Dá um beijo nas meninas aí. Bom trabalho a todos. Daqui a pouco isso está de volta. Eu sei o Vitor.